Eita menina, aumenta o som, aumenta o som, libera a Tcheca aí, libera a Tcheca aí pra nós Libera a Tcheca pra mim, o Júlio Viana, que agora o bicho vai pegar Show! Fiz uma viagem internacional Pra Tcheca, Asnováquia, no turismo, que legal Conheci uma garota, quis trazer ela pra mim Entrei no consulado e cheguei gritando assim Libera a Tcheca pra mim, Tcheca pra mim, Tcheca pra mim Libera a Tcheca, 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 Tcheca Libera a Tcheca pra mim, Tcheca pra mim, Tcheca pra mim Libera a Tcheca, 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 Tcheca Fiz uma viagem internacional Pra Tcheca, Asnováquia, no turismo, que legal Conheci uma garota e quis trazer ela pra mim Entrei no consulado e cheguei gritando assim Libera a Tcheca pra mim, Tcheca pra mim, Tcheca pra mim Libera a Tcheca, 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 Tcheca Libera a Tcheca pra mim, Tcheca pra mim, Tcheca pra mim Libera a Tcheca, 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 Tcheca Chega pra cá meu Vasqueiro Juviano Rapaz foi pra Tchecas, malvado Rapaz, galera, libera a Tcheca pra nós Eita, agora é diferente Tá chegando o carnaval, tô ligando Vai sobrar Tcheca pra nós Fiz uma viagem internacional Pra Tchecas, Nova, que é no turismo, que legal Conheci uma garota e quis trazer ela pra mim Entrei no consulado e cheguei gritando assim Libera a Tcheca pra mim, Tcheca pra mim, Tcheca pra mim Libera a Tcheca, 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 Tcheca Libera a Tcheca pra mim, Tcheca pra mim, Tcheca pra mim Libera a Tcheca, 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 Tcheca Libera a Tcheca pra mim Ei, safonê, tu errou, mano Era eu, filho do meu Ei, libera a tcheca aí, vai Sacode, sacode